A Matonense vinha de vitória frente ao comercial. Entrou em campo em Campinas contra o líder Guarani, que havia vencido os três jogos disputados na Série A2. Empurrado por mais de 5 mil torcedores, o Bugri partiu para cima da Matonense. Adalgizo Pitbull entra pela esquerda e bate forte. A bola sai pela lateral. Contra-ataque da Matonense. Elcinho bate de fora da área. A bola vai para fora. Na cobrança de falta, João Gabriel cruza. Neneca faz a defesa. E o zagueiro tira de cima da linha. Quase gol da Matonense. Mais uma vez Matonense no ataque. Ronael bate de longe e assusta o goleiro Neneca. Falta para o Guarani. Fulmagali cruza na área. A bola bate em Nunes e quase entra. Mais Guarani. Fulmagali de novo. Lança Nunes que não alcança a bola. O Guarani continuou com bolas altas na defesa, mas não levou mais perigo ao gol de Wilson. Final do primeiro tempo, 0x0. No segundo tempo, a Matonense foi mais ao ataque. Cobrante é descanteio. O zagueiro Jean Pablo sobe de cabeça e quase marca para a Matonense. Mais o Matonense. João Gabriel arranca pela meia-direita e deixa Jardel na cara do gol. A bola vai na rede pelo lado de fora, mas o lance havia sido paralisado. Impedimento. A Matonense começa a mandar no jogo. Jardel limpa a zaga e bate para o gol. Neneca faz a defesa. Bola lançada para Elcinho. Ele invade a área e é derrubado por Preto Costa. Pênalti para a Matonense. Vejam o lance novamente. Jardel vai para a cobrança e marca. Matonense 1x0. Terceiro gol de Jardel em quatro jogos. Muita vibração dos jogadores. O Guarani não tinha outra opção. Foi para cima e na cobrança de falta, Wilson Júnior faz uma linda defesa e impede o gol de empate do Bugri. A Matonense joga fácil, tocando bola. Neste lance, Preto Costa recebe o segundo amarelo e é expulso de campo. A Matonense vai para o ataque e Ronael tenta de fora. A bola vai pela linha de fundo. Aos 41 minutos do segundo tempo, o segundo gol da Águia. Jônatas deixa Lucas Bizelli na cara de Neneca. Com calma, Bizelli toca por baixo do goleiro do Guarani e decreta a vitória matonense. 2x0. A vitória deixa a matonense em sexto lugar na classificação. O time volta a jogar na Série A2 no próximo sábado, às quatro da tarde, em Matão, contra o Água Santa.